Música 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 Neste momento teremos as saídas das bandeiras conduzidas pelos oficiais da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo Música 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 Invidamos a compor o local de destaque o Defensor Público Geral do Estado do Espírito Santo o Sr. Vinícius Chaves de Araújo Aplausos Aplausos Registramos e agradecemos a presença da vereadora Gabriela Donatelli E deputados eleitos que serão empossados nesta data A declaração é para o registro da ata Deputada Dilce Espírito da PTT Alcântaro Republicanos Alexandre Champinho PSC Alain Ferreira Podemos Bispo Alves Republicanos Galegari PL Camila Valadão Pessoal Capitão Assoção PL Coronel Wellington PTB Taripagum PSB Delegado Danilo Baense PL Deninho Silva União Brasil Dr. Bruno Rezende União Brasil Engenheiro José Esmeraldo PTT Gandini Cidadania Culto São Leal Republicanos Eline Lopes PT Janete de Sá PSB João Cosa PT Lucas Polese PL Lucas Escaramuça Podemos Marcelo Santos Podemos Mazeio dos Anjos PSDB Pablo Muribeca Patriota Raquel Lessa PT Sérgio Meneghelli Republicanos Teodorico Ferraço PP Tiago Hoffman PSB Vadinho Leite PSDB Zé Preto PL Convocam As Excelentíssimas Senhoras Deputadas e Excelentíssimos Srs. Deputados para prestarem compromisso de posse de acordo com o artigo 6º parágrafo 3º do Regimento Interno desta Casa Esclareço as empossadas e os empossados que após a leitura do compromisso feito por mim Presidente ao serem nominados pelo primeiro secretário da mesa responderão individualmente declarando assim o prometo solicito aos presentes que se coloquem de pé os que puderem para acompanhar um importante ato prometo defender e cumprir as constituições e as leis da República e do Estado bem como desempenhar fiel e lealmente o mandato que me foi confiado pelo Espírito Santense o seu primeiro secretário vai fazer a leitura de um porão do deputado e os senhores irão responder por gentileza assim eu prometo para dar validade ao diploma que entregaremos logo em seguida o seu primeiro secretário com a palavra Adilson Espílula do PDT vai falar do local mesmo Adilson assim como o primeiro Obrigado. 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 Honrando os votos que me trazem aqui nesta casa como a deputada mais votada da história do Espírito Santo, assim eu prometo. Obrigado. Por Deus, pela nossa pátria, pela nossa família e por nossa liberdade, assim eu prometo. Coronel Wellington agora, lá de Iuna, era prefeito de Iuna. Muito bem, Coronel Wellington, muito bem. Coronel Wellington. Em respeito à democracia, assim eu prometo. É isso aí, feito o registro aí. Feito o registro aí da posse dos deputados da vigésima legislatura, da Assembleia Legislativa, onde nós temos as pessoas que tomaram posse dia 2, dia 1º de fevereiro de 2023, na Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Feito o registro aí do canal Clério Borges. Nós temos ali a Janete de Sá, amiga do Roberto Vasco, da nossa Academia, Academia de Letras e Artes, de Poetos e Trovadores. Saúdo ao nosso ilustre deputado eleito, Coronel Wellington, que ajudou o nosso Congresso Brasileiro de Poetos e Trovadores. Realizamos dois congressos lá com o presidente Saluto, lá em Iuna, e o Coronel Wellington, quando o prefeito ajudou a gente realizar esses dois eventos a nível nacional. O Congresso Brasileiro de Poetos e Trovadores, lá em Iuna. Aí o Zé Esmeraldo também, com várias legislaturas, participando aí também. Posse dos deputados da vigésima legislatura, com destaque àqueles que conhecem o trabalho dos poetas, dos escritores. E vamos transformar o nosso deputado, Coronel Wellington, também, no deputado da cultura, defensor da cultura do Estado do Espírito Santo. É isso aí, pessoal. Feito o registro do canal Clério Borges, do YouTube, na internet.